Oda pegada produções, vem que vem, assim ó, 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 assim ó Back, back, mina, ugly, tudo começa com rush, e tem vida lá em casa Back, back, mina, ugly, tudo começa com rush, e tem vida lá em casa O bem-cabona vem fazendo movimento, vem fazendo movimento foda O bem-cabona vem fazendo movimento, vem fazendo movimento bora O para, me olha, desloca e joga Leva ela pra minha casa que hoje vai ter problema Chama a loira, a jabinha, não esquece da morena Leva ela pra minha casa que hoje vai ter problema Chama a loira, a loirinha, não esquece Bad, black, mina, ugly, tudo começa com o rush E terminou lá em casa e eu disse Bad, black, mina, ugly, tudo começa com o rush E terminou lá em casa, vem solando o gilete de pó Oi, oi, eu vou dar até real Tio, oi, 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 oi É letra de zz, vai, tchau, vai Aí, o gilete vai solando aqui, ó Bad, black, mina, ugly, tudo começa com o rush E terminou lá em casa e eu disse Bad, black, mina, ugly, tudo começa com o rush E terminou lá em casa O bem com a bunda vem fazendo movimento Vem fazendo movimento foda Vem com a bunda vem fazendo movimento Vem fazendo movimento foda Vem com a bunda vem fazendo movimento Vem fazendo movimento foda Vai com a bunda vem fazendo movimento Tô bem pra cima, vou vir pra dentro, para, olha, desloca e joga O para, olha, desloca e joga Vou levar ela pra minha casa, que hoje vai ter problema Chama a loira, a jabinha não esquece, tá? Vou levar ela pra minha casa, que hoje vai ter problema Chama a loira, a jabinha não esquece, tá? Back, back, mina, igre, tudo começa com rush E terminando em casa, e eu disse que pese Back, mina, igre, tudo começa com rush E terminando em casa, assim, ó Um abraço pra galera de Fortaleza, que tá aí, viu? Essa música vai tocar no chão de cor, assim, ó